Pesadas na areia da praia São levadas pelo mar Logo vais se perder Quando a maré enche Pesadas na areia da praia São levadas pelo mar Logo vais se perder Quando a maré enche Então olhas pra cima E seguir pela luz É a eterna palavra Que liberta a alma Seguir por quem morreu Na cruz Filhos Filhos E se vão Pelas areias Que se perdem A cada mar é cheia Onde está Quem te levou aí Onde está Quem te deixou assim Caminhos Caminhos já caminhados Já foram dados A quem os andou Aprenda com eles Mas em liberdade Depois O teu caminho O teu caminho Filhos 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 Que se vão Que ser uma Velhas areias Village Que se perdem A cada mara cheia Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás?